Quem, assim como eu, acompanha alguns canais aí no YouTube, provavelmente já se deparou com algum vídeo de dumpster diving. E é lógico que eu não ia ficar de fora dessa, né? Mas afinal, o que é dumpster diving? Olá, pessoas! Eu sou o Ricardo, um brasileiro que mora aqui na Alemanha. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu conto um pouquinho do meu dia a dia em terras germânicas. Não esqueça de curtir esse vídeo, comenta, compartilha com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Muitos youtubers aí, principalmente brasileiros que moram nos Estados Unidos, têm feito muito conteúdo relacionado a dumpster diving. Essa prática tem crescido no mundo inteiro, tem ganhado muitos adeptos e nos Estados Unidos ainda é uma população que tem maior número de pessoas que praticam o dumpster diving. Aqui na Europa também começou a crescer, né? A quantidade de pessoas que têm praticado dumpster diving. Mas, gente, o que seria dumpster diving? Trazendo aí a tradução literal, dumpster é uma caçamba de lixo e diving seria mergulhar. Mergulhar. Nada mais é, então, do que mergulhar na caçamba de lixo. Pode parecer estranho você que nunca viu nada disso, mas realmente, como eu falei, tem crescido bastante essa prática. As pessoas vão, principalmente de madrugada, onde as lojas já estão fechadas, elas vão até as caçambas dos lixos das grandes lojas e, literalmente, mergulham nessa caçamba para ver se encontra algum item ali que pode ser reaproveitado, que esteja novo ou que esteja em condições de uso. Eu já vi gente que achou roupa super boa para usar, tênis, maquiagem, mas também já vi gente que não achou nada, apenas lixo, que não deu para aproveitar nada. E esse tipo de conteúdo também tem crescido bastante, até porque uma única ida ao Dumpster Diving, você consegue criar vários vídeos, né? Porque você pode mostrar o antes de ir, quando você já está lá e depois o que você conseguiu. Dá para dividir em vários vídeos, em várias partes e as pessoas realmente querem saber o que conseguiu ali naquele lixo, principalmente de lojas muito famosas no mundo inteiro. E eu resolvi também fazer um vídeo de Dumpster Diving para ver o que eu encontraria aí nos lixos das grandes lojas aqui da Alemanha. É lógico que antes de fazer qualquer conteúdo, eu fui pesquisar, fui entender melhor e o que acontece é que aqui na Alemanha, fazer Dumpster Diving é crime. Senhora? Senhora? Isso mesmo, é crime. Você pode ser acusado de furto. Pode parecer uma loucura, porque afinal é um lixo, mas ainda assim, esse lixo é propriedade da loja. A gente não pode ir lá, se enfiar no meio do lixo, pegar as coisas e trazer para casa. Não pode, crime, vai para a cadeia. Não pode ir aqui na Alemanha. Por outro lado, quando as pessoas... Aí eu estou trazendo para a pessoa física, né? Quando as pessoas não querem mais alguma coisa que ainda está em condições, boas condições de uso, normalmente as pessoas colocam na calçada e colocam o bilhete dizendo que é para doação. Se não tiver o bilhete, também pode ser enquadrado em furto. Então, crime. Quando tem o bilhete, você entende que está para doação, você pode pegar. Eu já mostrei em alguns stories no meu Instagram, se você não me segue, é arroba riquipina, underline. Lá eu já mostrei que eu já peguei monitor, né, para computador, já consegui um frigobar, já consegui um armário, já mostrei, eu não trouxe para casa, mas já mostrei um sofá super bonito, novinho, tudo isso estava na calçada, tinha esse recadinho, dizendo que estava para doação, por isso eu podia trazer para minha casa, eu não estava cometendo crime algum. Gente, eu vim jogar o lixo fora e entrei numa porta diferente aqui. Aí encontrei o paraíso dos pobres. É um lixo, mas o povo joga coisa super nova fora. Ó, a cadeira que eu já tinha mostrado, aí tem os armários, tem uma mesa novinha, vários tapetes, tem o... uma arara também novinha. Gente, a gente é muito pobre mesmo, né, olhando o lixo dos outros. Gente, hoje estão doando um sofá e uma cadeira de computador. E olha, o sofá está super novinho. Só que não combina nada lá em casa. Gente, olha, estão doando muitas coisas, vasilhas de plástico, cabide, CD, tem uns treco ali, sei lá o que que é. Tem DVD. Estão doando tudo. Gente, olha que bacana. Essa toalha já está aqui há mais de uma semana. Alguém perdeu e ninguém pegou, porque o dono ainda não veio buscar. Muito bacana, né? Ó, como eu falei ontem para vocês, o casaco continua aqui, ó. na mesma posição. Ninguém pega. Só quem é o dono que pega mesmo. Bom, agora eu estou indo na central, entre aspas, de lixo aqui perto da minha casa. É lá onde que faz a coleta de alguns tipos de lixo, né? Tipo, lixo plástico, alumínio, enfim, esse tipo de coisa a gente tem que jogar lá. Normalmente, as pessoas deixam lá coisas que também não vão usar mais, né? Para doação. A gente já encontrou mesa, cadeira, uma mesinha de bar, aquelas mais altas, sabe? A gente já encontrou. Eu vou ver se acho alguma coisa lá para mostrar. Tô chegando já. Tô chegando já. Vamos lá. Ó, cheguei. É aqui. Aqui a gente joga os vidros, coisas de plástico, alumínio. Normalmente, eles deixam... Tipo, aquele plástico, saco verde ali, normalmente eles deixam assim as coisas, mas... parece que hoje não vai ter nada. Aqui é para a pessoa colocar roupa, calçado para doação também, se não quiser deixar do lado de fora, deixa aqui, que aí não molha nem nada e vem alguém da prefeitura, pega e doa. Mas hoje... Ai, gente, hoje só porque eu vim filmar, até o lixo aqui está limpo. Então, mas normalmente aqui fica cheio de coisa assim para doação. Mas hoje... Não... Não tem. Ai, ai. É a lei de Murphy, né? Quase todo dia tem coisa aqui. Hoje que eu decidi vir aqui filmar, não tem nada de gente doando. Bom, enfim. Normalmente eu posto coisas desse tipo no meu Instagram, né? arroba rickp na underline. Se você não me segue, segue lá, porque normalmente eu coloco lá esse tipo de coisa que está doando. Esses dias mesmo, semana passada, eu postei uma máquina de lavar roupa que estava... Era o meu vizinho do lado, assim. Tinha colocado na calçada para doação. Então me segue lá, você vai acompanhar. Agora eu ir lá no lixo da loja, me enfiar lá, fazer o dumpster diving e pegar alguma coisa, não posso, é crime aqui na Alemanha. E aí surgiu em 2019 uma discussão enorme porque as lojas, principalmente restaurantes, desperdiçam, jogam fora muita comida, mais de toneladas de comida por dia, sendo que essas comidas poderiam ser reaproveitadas, poderiam ser doadas, porque ainda assim estavam em boas condições para alimentar outras pessoas. Não estavam estragadas, não estavam nada disso, apenas que o restaurante, por exemplo, não vai levar a comida de um dia para o outro, então joga aquilo tudo fora. Essa discussão foi muito grande, continua até hoje, porque eles querem derrubar essa lei de que é crime, que entra como furto. Eles querem derrubar para que as pessoas possam sim pegar esses alimentos, principalmente, e consigam levar para sua casa para se alimentar, ou o restaurante, né, pode doar para as pessoas diretamente, não vai jogar no lixo, vai doar para as pessoas para levarem para casa para poder alimentar. Mas, como eu falei, é uma discussão que está enorme aí, está gigantesca, muita gente querendo derrubar essa lei, muita gente contra, não quer derrubar essa lei, e aí está essa discussão, já tem mais de dois anos que está rolando isso e não decidem. O que está decidido, mais uma vez, é que dumpster diving na Alemanha é crime, considerado como furto. E eu, quem me conhece, sabe que eu morro de medo de polícia. eu então não vou me arriscar a ir lá nas lojas fazer dumpster diving, ser pego e de repente parar na polícia, ainda mais num país que não é o meu, eu não tenho cidadania, né, estou aqui com visto, eu posso ser deportado por causa de e estou lá no lixo fazendo dumpster diving. Então, gente, não vou fazer isso, infelizmente não é uma prática legal, mas é uma curiosidade legal para trazer aqui, né, porque eu mesmo quando vejo os vídeos desses youtubers, como eu falei, principalmente brasileiros que moram nos Estados Unidos criando esse conteúdo lá, fazendo esses vídeos, eu também fico, né, gente, e aí, será que vai achar alguma coisa? Será que não vai achar nada? Será que é só propaganda? E eu fico na curiosidade para ver, gente, o que que tem no lixo das lojas aqui na Alemanha, né, ainda mais alemão que é tudo super certinho, não sei, vamos ver o que que, mas eu não posso. Bom, gente, então na Alemanha não tem dumpster diving, mas como eu falei, tem esse consumo consciente aí, né, de que quando uma coisa não serve mais para você, mas ainda assim está em bom estado de uso, você coloca na sua porta para que outras pessoas também possam usar, e por isso também que tem essa, esse debate aí gigantesco, que já que é um país que a gente preza pelo consumo consciente, por que que a gente está jogando tanta comida fora, sendo que poderia dar para quem está precisando? é isso, espero que vocês curtam o vídeo, comentem aí o que que vocês acham disso, o que que vocês acham de dumpster diving, o que vocês acham de ser um crime aqui na Alemanha, manda esse vídeo aí para quem você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber aí a atualização de quando eu postar um vídeo novo, muito obrigado, beijo! Tchau!